Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Jobs for the Boys, como melhorar as nomeações para a administração pública. Novo Governo é sempre sinónimo de substituição dos cargos de nomeação política ou do topo do Estado. No caso presente, o novo Governo da AD envolveu-se em inesperadas e controversas substituições. Ana Jorge foi exonerada da Santa Casa da Misericórdia, mas o Ministério da Saúde fez um despacho a obrigar a mesa da instituição a permanecer no ativo até ser substituída. Sou pena de crime de abandono de funções no caso os seus membros se recusarem a ficar em gestão. O mesmo Ministério pediu ao missionário-diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde um plano de verão para 2024, para que não aconteça o mesmo que aconteceu no ano anterior, mas Fernanda Rujo recusou. Já nesta semana, o Diretor Nacional da PSP foi exonerado e os polícias pediram explicações à Ministra da Administração Interna sobre as razões da decisão. É previsível que outras mudanças se sucedam em breve. Isso é inevitável? Não seria mais aconselhável que o Governo e o Estado não se confundissem, como tantas vezes acontece, faz sentido falar em saneamentos políticos? Para nos falar sobre este tema, temos hoje connosco o cientista político José Adelino Maltês. Bem-vindos ao P24, desta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. José Adelino Maltês, bem-vindo ao P24. Começo por lhe perguntar o seguinte. Um novo Governo em funções significa sempre alterações, ou quase sempre nos lugares do topo da Administração Pública, por serem nomeações de caráter político. Estas substituições são inevitáveis? Elas não contribuem para a confusão entre Governo e Estado, ou melhor, entre partidos e Administração Pública? Ora bem, há 50 anos que há democracia e há 50 anos que há este problema, não é? Que há, por um lado, da parte dos governos, a necessidade de terem altas fias da Administração Pública que cooperem com os ministros. Do outro lado, a necessidade que os portugueses sentem de ter uma Administração Pública, como dizem os britânicos, civil service, uma Administração Pública isenta do assalto partidário. Não há soluções para isso, infelizmente, na prática, a teoria é outra, até porque o melhor sistema que o conheço é o sistema da não-hipocrisia, da honestidade. E esse é a prática norte-americana, quer dizer, tem o sistema do spoils, Spoils System, o sistema dos despojos. Cada Administração tem sempre o direito a uma cota X de nomeados. Isto pode ser bárbaro, mas é honesto. Toda a gente sabe ao que vem. O problema do estatuto é independência. Andámos aí com muitas discussões, até inventámos um sistema que foi uma invenção do Miguel Relvas Passos Coelho, o Cresap, foram buscar um tipo de UPS e fizeram um bloco central de nomeações cruzadas. Eu estive perto do assunto porque viu nascer ali ao lado, no meu emprego, na minha escola. E aquilo vazou-se num acordo do bloco central, porque ninguém introduz na alta administração imediatamente estes princípios e atrasavam sempre as nomeações, o substituto para depois vir o definitivo, era muito mais rápido. E eu compreendo que o ministro, se não quisesse trabalhar com certos diretores-gerais, pudesse ter uma cota imediata de responsabilização sobre isso. Ficava tudo bem claro. Era muito melhor ter uma administração pública com carreira. Por exemplo, em segmentos da administração pública, fiz a minha carreira deste técnico de segunda da função pública e a metade da carreira passei a tempo inteiro para a universidade, apesar de tudo, os concursos universitários conseguem garantir uma certa isenção. Mas o problema está na rapidez. Espero que se poderia traduzir essa criação de carreiras de uma forma prática. Uma lista de diretores-gerais, uma lista de altos quadros, que o governo perante aquela bolsa de altos quadros escolhesse o que lhe era mais conveniente. Mas há sempre... Uma forma de despolitizar a administração pública. Despartidarizar. O problema aqui está no clientelismo. Está na existência de uma coisa que brutalmente recebe o nome de feudalismo. E isso, tanto é com partidos como é por grupos de pressão, como é por carreirismo, como é por amiguismo, etc. É um objetivo interessante, mas impossível de alcançar. Eu preferia ser mais realista e ficar ali no meio termo. Cada ministério ter uma bolsa de altos quadros, mas com escolha do governo. Os governos não podem ficar à espera de produzir estabilidade. Embora muitos ministérios que tiveram prestígio, ministérios de soberania, digamos assim, isso até uma revolução aguentaram. Ministérios como obras públicas, finanças, os dirigentes que estavam no tempo do antigo regime foram mantidos com a revolução, o tal saneamento, que agora se utiliza como um palavrão, nem afetou estruturas fundamentais da administração pública, que tinham hábitos de independência, e sabia-se que haveria justiça na seleção pelo funil do mais competente. E isso ainda se mantém. Não é tudo uma desgraça do clientelismo e do amiguismo. E faz muita falta aos ministros terem pessoas que são tecnicamente responsáveis e defensores do respeito hierárquico. Portanto, nem tudo está mal na administração pública em Portugal. Está, porque há novos processos. E os processos, a meu ver, era uma bolsa de recrutáveis. Há dois quadros que, por concurso público e por disponibilidade e por risco, assumiam uma determinada posição e a seleção dos ministros apenas poderia ocorrer numa zona de alta competência. Uma espécie de mistura. Mas, cuidado, nem tudo está mal. O que está mal é termos situações governamentais como a atual, que têm muito pouco tempo de vida, se não produzirem efeitos as suas decisões. E essa administração, pelo efêmero, ter desconfiança relativamente à bolsa. Quer dizer, porque estas coisas funcionam quando há consenso, quando os autos técnicos reconhecem nesses potenciais, digamos assim, diretores gerais ou presidentes, competências. Ou mérito competente, claro. Neste caso, na sua opinião, estas substituições, que não deverão ser as únicas nas próximas semanas, é expectável que outras destantes se sucedam, acha que elas são prematuras, já que há algum desejo de revanchismo, ou são perfeitamente normais dentro deste quadro de substituição? Quer dizer, as decisões políticas dos ministros são sempre manhosas, não é? E o problema até é que começámos com uma questão do executivo, do CEO do Serviço Nacional de Saúde, que por acaso tinha escolhido como primeira figura para a administração, num governo PS, a própria ministra. e hoje o que se vê é que a ministra vai escolher alguém que segue as ideias do escolhido. Quer dizer, aqui o nome é Dr. Fernando Araújo, ele ainda tem feito uma coisa importantíssima, está calado. Quer dizer, nós aqui atribuímos conflitos e projetos que podem não ser os dele, porque ele pode ter uma simples situação curricular. Eu cá trabalho com quem tenho confiança, dou o meu serviço de autorresponsável a quem eu espero confiança, e eu também não a tenho. Quer dizer, pode haver, pode haver em algumas demissões uma espécie de despedimento mútuo. O que é despedido e o que no meio podem não se entender. e em funções de alto risco, isto não é muito conveniente, não. Este tipo de substituições, obviamente, não são tipicamente portuguesas, não é? Não é uma especialidade portuguesa. Mas existe algum... Tem um tipo de marco americano dos discórios. Mas existem alguns traços culturais específicos deste tipo na sociedade portuguesa e na classe política portuguesa? Eu, enquanto décadas funcionário público, o traço cultural é de escolher o melhor e competência. A nossa administração pública não é propriamente uma coisa de segunda categoria. Tem uma longa tradição de alguma meritocracia. Não vejo as coisas tão negativas como nos comentários. Antes, por contrário, há bolsas de extremamente competentes e normalmente segue-se uma escolha desse género. Ao contrário do que parece, um ministro de um determinado partido, a melhor coisa que lhe pode acontecer é ter como figuras do diretor-geral ao presidente tipos extremamente competentes do outro partido. Porque gera muito mais confiança, o despacho passa a ser muito mais profícuo porque não vão lá fazer uma batalha política. Vão lá com paixão pelo cumprimento de uma determinada missão. E não parece que os partidos porque esses sejam assim tão irresponsáveis quanto isso. Não parece que o chefe da oposição leve em uma lista ou o chefe da situação sobre quem eles não podem sanear. Não, vamos ter calma. As coisas são mais simples do que parece e o regresso até à solução da Cresap não parece muito bem porque condicionou as escolhas a situações precárias. Não pode ser. Tem que haver risco e só pode ir para autoresponsável de determinados organismos quem tiver vontade de o fazer. Falar em politização isso era bom que houvesse politização o problema é partidarização clientelização e sobretudo neofeudalismo. A administração pública é um reduto e foi exemplo de construção do Estado e na história da administração pública portuguesa não parece que a palavra feudalismo caiba. José Luís Maldes muito obrigado por ter participado neste P24. Nada ou é que agradeço. A sugestão de hoje é o novo disco dos Vampire Weekend desde o primeiro álbum que a banda vem marcando o mapa de referências geográficas o mundo segundo Ezra Koenig o principal cérebro por trás dos Vampire Weekend está povoado de lugares. este quinto disco trouxe pistas para entender essas deambulações que afinal nunca saem realmente de Nova Iorque. Texto e infografia em público.pt cultura Y Obrigado por ouvir o P24 voltamos amanhã. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. A zona apostida deste episódio é de Inês Rocha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL